Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Tá descendo ou leve? Deu bom! Mano! Não, 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 não! Entrei, entrei, entrei! Mano, você entrou aonde? Puta! Me manda mensagem no Alta Zap aí, rápido! Alta Zap não, você sabe qual que é o nome dessa borra? Achei essa moto aqui já! É isso, fica aí! Ok! Caralho, moleque! Caralho, moleque! Achei nada! Ó, aqui tem como roubar! Olha, aqui também na pontinha dava, velho! Caralho! Caralho, moleque! Caralho, moleque! Caralho! Vai falando aí! Tá Polícia chamada de novo Tá, se passa você sai correndo, não? Não, só se você falar aí Porque de moto eu consigo dar aquela fuga que você falou Pra você é o carro, né? Você vai ter que ir sozinho com aquela moto Pera, você tá com o carro? Então, eu vou com a moto sozinho Tá, deixa eu só olhar a gasolina dessa moto aqui Olha aí A polícia chegou Tô saindo Passou direto, passou pra rua de cima Uai, eles erraram a rua Então, então fica aí, fica aí Que eu vou ir lá em cima ainda E aí? Tô subindo, hein? Tá Ah, você tem menos de meio tanque de gasolina Relaxa, eu vou entrar naquele bagulho lá Mano, não tem nada bom aqui, véi Tá Vai falando Aqui, não tem nada ainda Chegando, passa aí Cirene ligado e os caralho É mais de um Eles vão entrar Tô saindo Eles vão entrar, eles vão entrar Não desembarcar do carro ainda Vai esperar você pra dar fuga Eles vão te esperar pra dar fuga Beleza, beleza Tá chegando apoio Tá chegando apoio Tá chegando apoio Dei fuga, GG GG, vamos pra próxima Obrigado, rapaziada Essa aí vai pro TikTok Tamo junto Não deixa de seguir E estaremos sempre postando nas redes sociais Fechou? É nóis Vamos que vamos Próximo roubo, mano Em busca da arma perfeita Moleque, tô aqui no banco central Peguei beco, parece Beco Você já deu fuga? Já dei fuga, moleque Eu sou pica Esqueceu? Tá Pelo amor de Deus, galera Jorge Matheus, pessoal Sai da área das mansões aí Que tá todo mundo caindo nos buracos Não Eu já saí fora Eu acho que os caras pegou o mesmo buraco que eu ainda de carona Vou vir aqui comprar um Kombi Eu vou guardar seu carro Me busque aqui na garagem Porque essa moto aí tá se sacada Tô na garagem esperando já, então Eu tô aqui já Anota essa aí Anota, né, mano Caralho, essa moto é boa, hein, véi O bagulho tá pesado aqui, viu Ai, não tem maria Tá com fome? Tô, tô Vou pegar um combo lá Ah, onde você pega combo normalmente? Porque agora eu tô com dinheiro Dá pra comprar Não, não Eu prefiro pegar o do diamante Que é demais Você come um só O daqui O dali tem que comer dois, pô É muita sorte, mano Mano, sorte Caramba, que se eu perdesse aquela moto ali Eu fico indignado De tanto azar Chega uma hora que dá uma sortezinha, né, galera? Fica na moto aí que eu pego lá Já é Pô, tem que vender essas paradas aqui, véi Tem que ter os momentos de glória, exatamente Só tem momento de azar, pô Mano, coloca no GPS aí onde que a gente vende essas paradas aqui pra eu já vender Mano, difícil é achar onde que ele tá lá Ah, é sortido? Ah, é sortido? Não tem lugar certo, não É tipo, aleatório, tá ligado? Deixa eu ver na declarada aqui Que tem um grupo aqui Que os caras falam, ó Bombado do Zito, alguém tá sabendo? Não, alguém sabe dos bombados É, o cara da Loki saiu da Los Santos Ele tá O cara da Loki saiu Não, ninguém tá sabendo onde que ele tá não Esses itens vão ter que ficar aí É sortido E tipo, quando ele não tá em nenhum desses lugares aqui Ele tá lá em... Vai em Detroit Ele fica cerca de uma hora lá, tá ligado? Pode crer E aí, você já tá no time pra roubar de novo? Já tô, já tô Então acho que eu vou parar nesse posto aqui Te deixando a rua de cima, véi Vamos sair da mansão, pô Tá caindo todo mundo no buraco Eu tava descendo ali com o seu carro Caiu um ônibus no céu Olha aí Vamos nos Vai na Grove lá mesmo, pô Ela é fácil entrar a fuga de moto E se essa arma vem aí? A gente vende ou a gente fica? Moleque, tá maluco? Vou vender não, mano É... Ai... Porque tipo, dinheiro é fácil de fazer, né? A arma que não dá, mano A arma dá poder, pô, exato É, dá respeito, dá poder Moleque, se eu já tivesse com a arma duas balas Eu já teria dado as duas balas na camoei ali com o cara Você acredita que ela chegou na minha porta e falou assim, ô madame, a gente tá roubando aí Ela falou assim, esqueci o que ela falou Eu sei que ela falou alguma parada muito tipo assim, ô xiii Aí o cara veio e ainda me empurrou Você falou E ainda falou assim, ô... Não, eu tava em cima da pedra Tá escorregando aí, pai? Eu falei, ô xiii Eu tava em cima da pedra, na hora que eu vi você no chão eu falei, caralho, desmaiaram o menor de novo, mano Eu acho que aquela mulher lá era que tava presa na garagem comigo Cabelinho vermelho curto É, então agora ela virou a camisa de saudade Nossa, véi 300, quanto pra abastecer a moda dos outros? A gente vai usar E ainda se você guardar ela na sua garagem amanhã, ela tá lá, pô Tem dois mil ainda Entra aqui nessas... Aqui, ó, na pista de skate, aqui na direita, aí, ó Mano, só que pra ela pegar no tranco demora Essas casinhas aqui da esquerda já dá? Essas casas da esquerda, sim É o que acontece Fica aqui, tá ligado? Ó, bem aqui Fora aqui, tá ligado? Pode pavar, ó Se a polícia vir... Não, fica aqui, ó Se a polícia vir, eu venho correndo pra cá Que eles vão deixar o carro lá do outro lado Aí se a polícia vir, eu venho correndo e pula aí Combos da cidade É, rapaziada Ser pobre já sou feliz, quem dirá se eu fosse rico? Esse senhor aqui, ó Nossa, cara, na moral Eu não aguento mais, mano Se chupa o bico do meu peito, véi Os cara já tá cantando essa música desde 4 horas da tarde, véi Ah, eu não tô conseguindo Nenhuma casa tá dando aqui Vem aqui mais cedo Voltando aí Vou ir mais pra frente aqui Vai pra... Mais pra frente aí na escada Mano, é nesses bequim que você tá tentando? É dentro dos prédios Não, não dá não, mano Aqui Aqui, já consegui, já consegui Boa, amassa É do outro lado da rua aí É que eu te coloquei no lugar errado Aqui, aqui dentro, aqui dá Você errou Não deu o time ainda não Apareceu 5M Será que atualizou? Será que é porque a gente tá 4.9, mano? 4.9 Aqui pra mim tá 4.9 ainda Gerenciamento e transmissão 4.9 4.9 milhões e 950 mil seguimores Tá, porra, mano Falta 50k pra pegar 5 milhões da Twitch 5 milhões da Twitch, mano Que doido Ó, o Roberto Costa conseguiu Tamo roubando aí Tamo roubando aí, relíquia ali, ó O Michael Jackson ali na direita Ele roubou Ô, meu mano Fala aí Ô, você consegue passar a mãe aí pra nós, mano? Esse bagulho é muito difícil, cara É difícil Tem que acertar o timing, mano Mano, foda quando... Pera aí, mano Chega aí Mano, sai da área aí Que agora que ele roubou A polícia vem pra cá, tá ligado? Ei, mano Fala aí O bagulho aí só quando tá naquelas devagarzinha? Não É o todas, mano Só que Amadores Tá quase, mano Tá quase Tá me escutando? Tô te escutando Tá tudo limpo aqui É os caras que estavam querendo Informação Tem uma walkie pick Beleza Aqui deu 5M Aqui pra mim ainda não, véi Tá tranquilo Cadê boas? Não tô andando agachado, não Tô andando no inferno Ah, Márcio Eu acho que agachado também não muda nada, mano Não tenho certeza que muda Mas Eu tô só andando, tá ligado? Tá sem fisaça aqui ainda A hora que se chamar a polícia aqui é 2 minutos 1 minuto ela chega, pô É, mais ou menos A gente tá dentro do predinho aqui Tem outros noi aqui também, tá ligado? Pode ser que cai pra eles Não, tá safe Mano, tem muito cara aqui Esses caras rodam pra nós, confia Porque eles tão tudo com o pé de cabra na mão Tudo roubando o predinho Relaxa, vai roubando Vai roubando Fica aqui perto, tá ligado? Mano, eu tô na frente da porta Relaxou Polícia, 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 polícia Tô saindo, tô saindo Vai, 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 vai Tô saindo, tô saindo Quando entrar você fala Eles vão entrar, pô Opa, cidadão, parou, parou Não, não, não Tô só de bobeira aqui Só de rolê aqui Vira a galera aí, oficial Tá ligado? Parece que quem tá roubando É o da esquerda lá, oficial Esse aí, ó Esse aí que tá roubando Não é eu não Esse aqui, ó Da esquerda aqui, ó Que tá roubando Vai nessa que eles esperam, viu? Vai nessa que eles esperam Não, tipo, não é todos que esperam Mas... O energético tá no dedo aí, né? Tá Vai aqui, não tem saída, tá? Relaxa Vendo eles ali, né? Aham Não desliga, você tá embaixo Relaxa, relaxa Acha nunca mais Tá olhando pra trás aí Não tem nada ainda não Mas tão vindo Ai, mano Agora você me assustou Por quê? Agora você me assustou Eu pensei que você não sabia Desse B que ia bater na parede E aí? Abassou Agora você abassou Tá, veio duas locks Duas locks Piker? É É, se fosse calcular Quatro mil, né? É Aqui é a arma, né? Ô, Steve, tranquilo? Ô, Steve, rapaz Apontando essa Essa arma de choque Pra todo mundo Nossa, bem que ele vai falar Que nós passamos aqui, né? Ele passou, pô Na hora que você Passou Ele passou a raiva Aí, ó Hum, caí, mano Caiu Papo é Levanta e vai Levanta e vai, filho Você não vai fazer isso não, meu filho Sério? Oxi Não Isso aí não Gente, você caiu E você vai iniciar Uma fuga a pé do nada, meu filho Sério mesmo Não, sinto muito, mas Você caiu da moto Você vai rampar Uma equipe 1, meu filho Você vai rampar Uma moto Você caiu E você quer subir novamente? Você não se machuca, não, meu filho Responde aí, por gentileza Não, não Certo isso Coloca o dedo do carro aí Não, obrigado Por entender Certo? Quepa central Tem um na mão QSL Na rampa da Sprite O cinto na moto, galera Coloca no veículo Bota no veículo Tá Abre a... Nói, eu podia ter rodado o Energético Mas é Tava na cola Se eu vou passar o cinto em você Libre Certo? Perfeito, perfeito Obrigado Mano, tá dando tudo errado, velho Cadê essa arma, velho? Cadê essa arma do outro indivíduo? Poste, tem um que tá na mão Preciso entrar alguém Pra eu ir buscar A motocicleta dos dois indivíduos Que estavam dando fuga Até pararam da fuga Mano, a gente foi passar pelo Steve De... De... Arma de choque, velho Pai de pão, Bob Que é um crime, mano Chega na defesa Não, não Levar na defesa Por favor, aquela motocicleta O cara é chato do cara Olha o recruta aí Desobediação minha, ó Vambora, meu recruta preferido Pode ir O cara aí não se machucou não, galera Você acredita que ele queria subir Na prova, provavelmente? Tô bem, tô bem Como é o nome desse cara aí? Pera aí É aqui também que esse cara vai... Ué, mano, vocês não vão dormir, mano Vai dormir, caralho Tá atrasando os outros aí Vocês dois, velho Trabalhando, pelo amor de Deus Dá um tempo, velho Porra, esses alunos Ficam com esses taser na mão Pra cima e pra baixo Dando choque nos outros, velho Eu dei fuga Mas sei os cara O cara no meio da esquina Sozinho com o taser na mão Viu eu passando Bateu o rádio, é mole? Ah, não Você não tem o fuga, então, né? Não tem como dar fuga, né? É, tem uma deferta... Oh, só bração na cidade Eu ainda consigo perder, velho Bração? Tu capotou a moto Quase morre E o bração é eu? Não, o bração é os outros Que tava dando O acompanhamento ali Não, chegou atrasado também Burro pra caramba Não tem condição Não tem condição Cheguei atrasado E já peguei você Você tá mais atrasado Não, eu punho Tinha subindo na moto novamente Oi, irmão Eu subo na moto mesmo Eu tava bem, velho Tô, não? Tá, não Oxe, claro que eu tô Ou você botando eu pra andar aqui, ó Não, não botei Tirei do carro Não, mas você tá bem Tudo bem, desculpa Erro foi meu, isso Pelo amor de Deus, oficial É o terceiro erro já Hoje, velho Não, é o primeiro, tá? Não, pera Eu errei o que? Vem bater foto aqui de novo Não, isso é policial, velho Pra começar Vem bater foto de novo, meu filho É, vem bater foto de novo, meu filho É, vem bater foto de novo, meu filho Agora a cor tá rouquinha Morte lá, o crime tá rolando Souto, você só fica na cidade Preguiçoso do caralho O oficial preguiçoso, burro Caralho, não Você respeita Respeita o oficial aí Você não tá falando Aquele seu amigo ali Amor de Deus Tá com a bota na canela E short, moleque Opa, prossiga Ah, fica sendo feito de puta Tu também tá foda Não, calma aí Calma aí Tira essa foto logo aí, velho Tu tá de roupão Em cima da moto De um japonês malu Que tá sendo um filho Que é eu Você é aluno ainda, velho Você tem muita pra aprender Pergunta qual o veículo dele Se tiver na garagem Pode liberar Gente, hoje você não bebeu de água Tá, cidadão E continua aluno Ah, eu preciso de água mesmo Calma aí Ô, cidadão Deixa eu Já o jamais me passa Agora, faz o serviço rápido aí O oficial Pelo amor de Deus Tamo atrasado Ninguém vai fazer o serviço rápido aqui não Quem mandou você pra o mal Não quer ser preso Viu, puta Vira pastor Pelo amor de Deus Eu vou sumir, viu Eu vou sumir Vai subir pra quem, ô, oficial? Vou sumir Vai fazer o serviço rápido Ou vai ficar na enrolação? Que eu não tô querendo enrolação não, hein Ah, então não rouba Então não rouba Ah, tô tentando roubar Já dei três fugas já, velho Tô até cansado da fuga hoje, velho Dá licença, hein Então para mesmo E deixa eu ficar de folga Que eu não aguento mais trabalhar também nessa porra Nossa, eu tô doido pra você ser demitido logo, velho Uma da manhã O cara tá aqui enchendo Que isso, caralho O que é isso, caralho Que pariu, meu irmão Tem mais nada pra fazer não, velho Um batidão na praça Um negócio assim Mano, eu quero que tu roube Que tu ganha o serviço Tu quer que eu Seja demitido Que eu fiz pra tu, pô Não, então peraí Me explica um pouco Sobre o procedimento policial Quando a gente tá roubando Que a gente sabe Que a polícia tá chegando A gente tem o livre direito Pra poder sair de dentro da casa E meter a fuga Ou a gente tem que se assustar Com os recrutas Que ficam com a arma de choque Lá dentro Já falando Perdeu, perdeu Não As duas ocasiões Se chegou Ó, quando você roube Tem a chance de algum vizinho Escutar barulho da sua casa E avisar a polícia Se a gente chegar lá E você estiver dentro da residência Nós podemos invadir a residência E tirar você de lá A força Para que você não roube Mais nenhum pertence do mesmo É, tá, tá Se você prestar atenção E não for burro Como você foi pra segunda vez hoje E sair Antes da gente chegar Você vai ter a mesma vez Não, peraí Se eu estiver na rua Então você já não pode me prender Negativo A gente tem acompanhamento Ah, então vambora Entendeu? Entrar na casa Se você estiver lá Já tem foto Não, mas bate de novo Pô, o Michael Jackson Sou burro pra caramba Também, velho O cara nem pra avisar Que não dava ali, velho Tem nada não, oficial Tem nada não Pelo amor de Deus Deu nem tempo De roubar alguma coisa Não, meu amigo Já tô aqui de novo Vou ter o quê? Ô, Jesus Vai falar uma coisa aqui Que porra é Você tem banana com camisinha Pode pegar pra você Você merece Isso aí o pessoal Vai curtir lá na prisão Seis controles Tá fazendo o que? Campeonato de FIFA? Exato Isso aí você não vai pegar não Isso aí é do meu FIFA Dois relógios Pô, os dois traços Meu também, meu também Meu e do Roberto Carlos Abajur Abajur é meu Tô comprando a casa Também, também Impressor é pra fazer o quê? Isso aí é pra imprimir Um relatório que a gente Tá fazendo lá Que tá querendo demitir Um lateral direito Tem três celulares Três celulares, exato Um pra falar com a família Um dos amigos E o outro é do Roberto Carlos Calma aí Tu anda com a sala Do Roberto Carlos? Anda O nome dele é Roberto Carlos mesmo? É É Roberto Carlos Tá uma palinha? Vai meu amor Diz que eu tô Com Tá Valeu céu Palma da presa aí já Tô me ligando aqui Que isso Vai levar tudo por quê, velho? Acaba a peça da porra do cara Roubou tudo Roubei tudo Quem que falou que você é roubado, velho? A dona da casa Pelo amor de Deus É fofoqueira do cara É por isso que morre cedo Como é que é? Tá ameaçando aí as pessoas de morte? Aqui ameaçando de morte Tô conseguindo nem sustentar Minha própria vida oficial Desalgema nós aqui Manda aí o Michael Jackson longe logo, velho É Roberto Carlos, cara Vira de costa aqui pra mim aqui na sala Os caras ficam me confundindo Roberto Carlos, Michael Jackson e John Wayne Tá com ele aí já, não tá não? 119 119, Levi Lanick É, tem que devolver o meu Tem que devolver o meu aí também Já tá com nós Já tá com nós Não, o meu não tá não O meu não tá não O meu não tá não O meu tá com... Deixa eu te revistar aqui então Já revistaram já Revistei não, revistei não Quase que vai Eu tô nozinho gaúcho agora Ronaldinho Ai, o Roberto Carlos tá bonado, filho Caralho, mano Uma das casas, Alberto Carlos Uma A primeira Que vem uma casa Eu vou largar a vida de polícia Que jura Aquela ali era a primeira Que ódio, mano Oficial, vai trabalhando aí Enquanto isso já vai fazendo o boletim, velho Não saio da casa não Continua Tá escondido, é, porra? É que se eu falar Ah, deu uma e meia Já é hora de dormir, né? Ô, doutor Você pegou minhas walkpicks Claro que usa isso aí Pra ficar roubando o veículo Bora, oficial Bora, ninguém quer ficar conversando aqui não, velho Então não rouba, vagabundo, safado Bora, 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 bora Quer fazer o caixinho? Tem o boletim aí Tá com o RG do... Do... Me devolveram Pode aí, Roberto Carlos Tá, pega aí Roberto Carlos Te almeio Cara, é ele Como é grande O meu amor Por vocês Me dá uma rosa aí, Roberto Carlos Pega aqui no meu bolso aqui Que é uma rosa? Não, não Só do Roberto Carlos Agora que você vai começar a fazer o oficial Bora, caralho Pelo amor de Deus Eu não fico apressando pra você roubar Você vai apressar ele pra ele prender você Fica apressando pra roubar, não? Então por que tem vagabundo entrando dentro da casa Enquanto nós tão roubando ainda? Você não sai? Você é burro? Pelo amor de Deus Os caras parecem que ficam na porta da porta, velho Você quer me prender? Não, quando a pessoa fala Todo ladrão é burro Eu não pensava que era tão burro igual esse aí, não Pelo amor de Deus Já se olhou no espelho aí, oficial? Tem quatro caras aqui Que juntando os três, quatro Não deve dar trinta de que aí, velho O desse levilânia que já tá feito, velho Deus abençoe Manda preso aí, velho Amém Aí dá pra ver, não reclame não Dá pra ver se você vem no meu lugar Um salve pra você, velho Um salve Pelo amor de Deus, esse oficial aí Tá escondido, velho É uma rosa aí do Roberto Carlos Não posso falar alto não, porra O cara só fica sussurrando Vambora, vambora Feio do feio, caralho Dá cem meses nele aí, ó É com hemorróida Bora Já faz o próximo boletim Daqui a pouco nós tá de volta, hein É, essa foto aí tem que ser A cada 24 horas atualizada Porque se toda hora que for preso Tirar a foto Cês vai ter um book nosso, pô E eu, pelo menos no NFT E se eu morro amanhã? Já tô nos 95, pô Bora aí, Power Rangers Aê, Aê, Levilani Tem uma boa estagia lá no presídio O carcereiro tá vindo te buscar aí Espero não ver o senhor hoje novamente Vai não, vai não Você perdeu duas vezes Você vai perder a terceira? Eu vou pedir música lá, fechou? Manda o policial anotar a placa ali Que ele ficou perdido Oh! Caralho, moleque Caralho, moleque Quase, moleque Quase Olha, eu já fui preso, mano Três minutos preso Caralho, nada pra fazer nessa cadeia Falei Sky Boa, boa, boa SORCAM vai comercial Caralho,loque Marcos 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 Bateu CQM, bateu ainda não, mano Mas tá quase Tadinho policial, tadinho nada, mano O personagem já tá começando a pegar ódio da polícia Por quê? Porque tá tudo dando errado O cara vai querer ir pro caminhar No pau quebra, filho Tá louco? Já bateu, galera Não bateu, mano É porque ele é redonda, tá ligado? Ele é redonda Ó A questão é Vocês acham que em um minuto eu consigo ir ali Ir ali Ir ali E voltar aqui? S.O.N Duas vezes, assim ó Um Dois S.O.N Façam suas apostas Não? Eu acho que sim Vamos ver Um, dois, três e Tchau 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 É, parece que as pessoas que apostaram no não aí erraram. E aí, meu mano? Como é que tu sabe que a gente foi presa? Amassou, véi. O Roberto Carlos se fudeu também sem lockpick aí? É, o Roberto Carlos que avisou, tá ligado? Aí eu vou buscar. Tu tem lockpick? Ó, faz assim. Eu não tenho lockpick, mas minha moto tá parada ali numa garagem. Se você me levar lá... Bora. Aí você pega essa daqui e fica com ela. Pode ser? Já é. Mano, conseguiu alguma arma ou não? Não, nenhuma até agora. Nada, nada, nada. Tá roubando também? Eu tô tentando, né? Tô aí. E tô. Mano, a gente tá roubando, conseguindo muita coisa. A polícia tá vindo e roubando da gente, véi. Isso que é foda. Não tem vontade de comer estrogonofe não, Kevin. Eu iria dentro, mano. Bora lá, meu mano. Eu iria dentro do estrogonofe. Eu vou de dormes que eu tô com um pouco de dor de cabeça. Tô vendo. Você tá meio abalada, né? Eu tô. Dentro, 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 moleque. Tem a galera que fala que hoje em dia estrogonofe de carne tá abafando estrogonofe de frango, né? Moleque, que dia que... Pera, qual babinha? Babi, Babi? É, Babi. É que tava comigo aquela hora. Eu acho que eu e a Babi tá trocando ideia, hein? É. Ela falou alguma coisa? Ela falou nada, mas ela me apeste. Você acredita que eu mandei mensagem pra ela e ela me deixou no vácuo? Sério? Sério. Manda de novo, pô. Eu não. Tô quase bloqueando ela. Nossa! Você é assim? Não, mano. Eu não tô aguentando. Eu tô querendo chorar. Ó, a energia tá aqui, galera. Tem uma rua aqui que o cachorro morde, às vezes. Tem problema passar ali com você ou não? Não, macho aqui. Não pega, não. Doutora. Eu passei com a Babi, aí ela foi, tá ligado? Foi, né? Logo eu. Cachorro pra ele me pegar, ele tem que correr no mínimo a 200 por hora, que eu tô com a máquina aqui rodando. Tô com ela. Foi de vaga. Que, eu? Eu. Você foi? Tava aqui, ó. Tava a minha moto, tava. Nossa, mas você deixou ela sozinha? É, eu deixei trancada aí. Ó, eu vou ali na praça e... Aí tu vai lá. Tu tem certeza? Então, ah, se for, já era. Muita porra. É, parece que o ônibus também acabou de ir. Alô? Eu vou ali na... Eu vou ali na praça e o ônibus. Eu vou ali na praça e o ônibus também acabou de ir. Obrigado.